O que é isso? Aí ele falou, vou na rua, vou comprar um negócio e volto. Aí não voltou mais. Esperei, esperei, não apareceu. Aí quando ele foi pra casa dele, eu fui pra casa, fui pra minha casa. Aí quando eu cheguei lá, os homens me abordaram lá e me pegaram. Aí chegou lá, acharam os deveres e tudo. E você nega todas essas acusações? E como que acontecia nas aulas? Como que era? Não, eu dava aula assim, de defesa pessoais, de educação física, sobre mentalmente, espiritualmente, entendeu? Em momento algum você tinha um contato íntimo com isso? Não, eu não ia fazer não. E eu tinha uma mãe, uma companhia que ia direto na mãe. E era junto com os meninos. Como eu ia fazer um negócio com as crianças delas? Não, mas de meninos e meninas dentro do homem. E como você tá sentindo eles? Eu não me sinto um homem, inocente. Beleza, você é daqui da cidade mesmo? Sou daqui da cidade mesmo. Há quanto tempo você tinha esse projeto já? Esse projeto já tinha três meses. Uma das vítimas, uma criança de sete anos de idade, postou no Orkut um desabafo. Ela dizendo que odiava uma pessoa e que ele tinha acabado com a vida dela. E a menina começou a relatar todo o abuso sexual, com narrativas assim bem peculiares, bem detalhadas. Também mencionou que havia a exibição durante as aulas, após as aulas, de filmes pornográficos mostrados para todos os alunos. Mas que os abusos se davam frequentemente entre ela e mais duas colegas, de forma conjunta ou isolada. Para a polícia judiciária não há dúvidas a participação efetiva dele, do crime de estupro, de exibição de material pornográfico. E ele vai responder criminalmente por essa atitude. O que é que faz? Ele agora vai ensinar Kung Fu na cadeia. Vai usar um kimono rosa. Usar uma cinta, liga. Para aprender a não estuprar e nem abusar de criança. As imagens que eu tenho aí, as imagens que eu tenho aí, são pesadas demais. Pesadíssimas se eu colocar no ar numa hora dessa. São imagens pesadas de um vagabundo desse, que se dizia professor de Kung Fu. E ameaçando os outros. Ameaçando os outros. A cara desse animal aí. Uma hora assim, de defesa pessoais, de educação física, sobre mentalmente e espiritualmente, entendeu? Em momento algum você tinha um contato íntimo? Não, eu não sentia outra. Tinha uma mãe, uma companhia que ia direto. E era junto com os meninos. E as fotos, seu mentiroso, filho da égua. Filho da égua. E as fotos que tem aí, que comprova você, Praticando sexo oral em meninas, garotos, Todos os alunos, seu mentiroso. Você vai queimar na pedra viva do inferno. Abusar de menino, professor de Kung Fu. Por isso que eu falo a você, mãe, pai, avô. Olhe sempre onde está, como está o seu filho. Como vive e onde ele anda. Pega o seu filho, entrega no professor de Kung Fu, Seja o que Deus quiser. Vagabundo desse, praticando sexo oral, Com menino de 12, 13, Tira esse demônio de minha frente. Com menino de 12, 13,